Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Hoje eu vou orar com você e por você. Repete assim comigo, ó. Repete assim comigo. Senhor, livrai-me de todos aqueles que têm espírito de Jonas e querem se aproximar de mim. Não permita que essas pessoas se aproximem da minha vida. Escute o que eu vou te falar. Antes de entrar aqui, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração nesse dia. Olha, o Espírito de Deus que revela o oculto e o escondido. A Bíblia diz que Deus mora na luz e sabe quem está em trevas. O Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração. Por isso, eu pedi para você fazer essa oração no começo. Senhor, livrai-me de todas as pessoas que têm espírito de Jonas e querem se aproximar de mim. Você está para passar e tudo o que eu vou falar aqui agora é a revelação de Deus para a sua vida. E é para você, porque se não fosse, você não estaria aqui. Você perderia o horário, você esqueceria, o seu celular travava, travaria, não abria, a oração não chegaria até você. Deus, a Bíblia diz no Salmo 46 que Deus está no controle de tudo. Então, se você está aqui é porque é para você. A sua vida tem tudo para dar certo. E ela vai dar certo. Se você vigiar. Se você se apegar com Deus, e eu não me refiro à religião, se você tiver uma rotina espiritual, se você não der brecha para o inimigo, não der brecha, não der brecha. Não saia da sua casa sem falar com Deus. Não dê essa brecha para o inimigo. Nunca saia da porta da tua casa sem antes falar com o Pai. Antes de dormir, ore. Apresente sua vida para Deus. Apresente seus planos, seus projetos para Deus. Aprenda a colocar Deus sempre em primeiro lugar na tua vida. A sua vida tem tudo para dar certo e vai dar certo se houver vigilância. Uma das direções que o Senhor Jesus, quando passou nessa terra, nos deu foi vigiai e orai. Olha, vigiai e orai. Veja que a vigilância até vem primeiro do que a oração. Porque não adianta você orar se você não tiver vigilância para colocar em prática as direções espirituais que você recebe. Sabe por que no começo dessa mensagem eu pedi para você orar comigo, livrar em mim das pessoas que têm espírito de Jonas? Porque o Espírito Santo falou, meu coração, que existem pessoas que elas trazem suas tempestades. Meu Deus. Elas trazem suas tempestades para a nossa calmaria. Que o Espírito Santo não permita que pessoas como Jonas se aproximem de você. E se elas já estiverem na tua vida, que o Espírito Santo sopre para longe. A Bíblia diz que Jonas estava debaixo de problemas espirituais. Como assim, meu bispo? Jonas tinha que fazer algo, mas Jonas estava procurando ficar distante de Deus. Fugir da presença de Deus. Jonas estava desobedecendo e tentando fugir da presença de Deus. Deus mandou Jonas ir para um lugar. Nínive. Ele pagou uma passagem de navio e foi para Tarsis. Você entende? E a Bíblia diz que ele entrou em um navio. Aquele navio tinha pais de famílias. Aquele navio tinha um destino. Estava tudo certo. Aquele navio tinha uma direção. Mas a Bíblia diz que por causa de Jonas, no meio da navegação, levantou-se uma grande tempestade. Escute. Levantou-se uma grande tempestade. Tempestade essa que os marinheiros ficaram com medo, amedrontados. E começaram a jogar carga, lançar a carga fora para o navio ficar mais leve. Mas a Bíblia vai dizer que quanto mais lançavam a carga, mais a tempestade aumentava. Porque o problema daquela tribulação, daquela tempestade, não era a carga. Era uma pessoa. Muitas pessoas não entendem isso. Às vezes o problema na vida de alguém não são coisas, mas são pessoas. Jonas trouxe a tempestade dele para a calmaria daquelas pessoas. Quando você permite que pessoas com espírito, com problemas de ordem espiritual. Porque entendo o que eu vou te falar. O mundo espiritual existe. Quem é luz, leva a luz aonde chega. Se você permite que uma pessoa que tem luz se aproxime de você, aquela luz vai tocar na tua vida. Mas se você permite que uma pessoa que espiritualmente, ela tem tribulações espirituais, aquelas tribulações também vão afetar a sua vida. Aquelas tribulações irão afetar a sua vida. Você entende o que eu estou falando? Existem pessoas que abrem a porta da sua casa para uma amizade que tem o espírito de Jonas. Existem pessoas que abrem a porta do seu comércio, do seu negócio. Deus já mostrou para alguns, Deus vai mostrar. Só que algumas pessoas têm pena. Algumas pessoas têm pena de tirar aquela pessoa de perto. E o seu sentimento de pena vai prejudicar você. Porque a partir do momento que você identifica que alguém está trazendo tempestade para a sua vida, você tem que afastar essa pessoa da sua vida. A Bíblia diz que eles pegaram Jonas, quando eles identificaram que o problema daquela tempestade era Jonas. Era Jonas. Pegaram Jonas. Está no livro de Jonas, você vai ver essa história. E lançaram fora do navio. E a Bíblia diz, eu estou todo arrepiado aqui. Não sei se dá para você ver por causa da luz. Quando lançaram Jonas para fora do navio, a tempestade parou. Você sabe o que quer dizer isso? Quando pessoas erradas saem da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Deus trouxe você aqui para me usar, para ter um particular contigo. Peça visão espiritual a Deus, tá? Se apegue na rotina espiritual. Não quebre nenhuma oração. De agora, 5 da manhã, das 18 horas, da meia-noite, se apegue. Deus vai abrir seus olhos, vai te mostrar muitas coisas. Deus vai te mostrar muitas coisas. A própria Bíblia tem um versículo que eu uso muito aqui para as minhas ovelhas. Sempre, sempre eu estou repetindo ele. A Bíblia diz assim, E Deus abençoou a Abraão depois que ele se afastou de Ló. Existem pessoas que o aproximar dela para você só vai te fazer crescer. Vai te fazer crescer. Vai te abençoar. Existem pessoas que é o próprio Deus que nos apresenta. Eu estou arrepiado. Eu estou sentindo o Pai aqui agora. Existem pessoas que é o próprio Deus que nos apresenta. Para trazer paz, para trazer vitória, para trazer bênção. E existem pessoas que não é nem o inimigo que nos apresenta. Mas porque essas pessoas, espiritualmente, elas têm confusão na vida espiritual delas. E por elas terem confusão na vida espiritual, ela leva essa confusão para o ambiente que ela estiver. E também existem pessoas que é o próprio inimigo que traz. Para ser pedra de tropeço na vida de algumas pessoas. Eu lembro. Isso não é alguém que me falou. Eu acompanhei isso. Eu acompanhei isso. Uma pessoa. Isso eu era criança. Eu era jovem, menino. Uma pessoa, ela abriu as portas dela. Essa mulher, ela tinha um colégio. Ela abriu as portas dela para uma pessoa entrar em sua casa, morar. Tudo começou... Como é que eu posso falar para você? Tudo começou a deixar a pessoa passar um tempo. Não tinha onde ficar. Não tinha onde ficar. Então, aquela pessoa que se mostra bem prestativa. Observe. Eu sei que pode ter pessoas na sua vida que são prestativas. Você não pode julgar ninguém. Você tem que pedir para Deus te mostrar. Não julgue. Deus vai te mostrar. Estou falando aqui o que aconteceu. Essa pessoa era bem prestativa. E essa pessoa deixou... Esse homem, ela era uma mulher e deixou esse homem ficar... Até que ela teve um sentimento por ele. E ela era cristã. Teve um sentimento por ele. Casou com ele. Só que no começo ele mostrou uma coisa. E depois ele mostrou outra. Ele começou a usar drogas. Ele começou a fazer muita coisa de errado. E ela pediu a separação. E ele disse... Eu não vou sair daqui. Eu casei com você. Eu tenho um direito. Eu não vou sair daqui. Foi terrível. Foi horrível. A mulher estava com a vida boa, estabilizada. Uma benção. Ela abriu a porta dela. Para alguém com o espírito de Jonas. Que trouxe uma destruição. Que ela abriu mão de tudo. Ela abriu mão de tudo e foi embora. Só para você entender. Porque ela entendeu que a paz dela... Valia mais do que qualquer coisa. Então... Eu estou sendo profeta de Deus para a sua vida. Minha oração hoje. É para que o Senhor afaste. Se houver na tua vida. Perto de você. Ou está se aproximando. Alguém com o espírito de Jonas. Que essa pessoa. Que o Espírito Santo. Afaste de você. Que o Espírito de Deus. Afaste da sua vida. Você crê? Abre a mão assim. Não é assim. É assim. Abre a mão assim. A minha está aberta. Só que não dá para você ver. Diga assim. Eu creio nessa palavra. Diga. Eu creio nessa ministração. Diga. Espírito Santo. Faz a tua obra na minha vida. Faz o teu querer na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Hoje eu vim ser profeta. Entregar um recado. Um recado de vigilância para você. Deus. Por esses dias. Te mostrará sinais. E você vai conseguir identificar. Você vai conseguir identificar. Se tem algum Jonas na sua vida. Ou se tem algum Jonas tentando se aproximar de você. Amém. Ovelha querida. Glória a Deus. Eu quero que você escreve aqui. Seu primeiro nome. Seu primeiro nome. E a frase. O Senhor meu Deus. É quem cuida de mim. O Senhor meu Deus. É quem cuida de mim. E por um cuidado dele. Que ele está mandando te entregar isso aqui. O Senhor meu Deus. É quem cuida de mim. Eu quero que você que está aqui pela primeira vez. Muito prazer. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Eu não falo aqui em religião. Eu falo de Deus. Tá certo? Só Deus. Deus Pai. Deus Filho. E Deus Espírito Santo. Não importa qual venha a ser a sua religião. Ou se você não tem nenhuma religião. O que você precisa para estar aqui. Você tem. Que é ser filho. Filha de Deus. Amém. Eu quero que você se inscreva no canal. Aqui embaixo. Tem a palavra. Inscrever-se em letras vermelhas. É totalmente gratuito. Não paga nada. É só você clicar em inscrever-se. E ativar as notificações. Nós temos uma rotina espiritual aqui. Todos os dias. Eu entro aqui para orar com as minhas ovelhas. Cinco da manhã. Dezoito horas. E também a meia-noite. Amém. Então você vai fazer parte. Essa é a maior corrente de oração do mundo. E eu tenho certeza. Que Deus não vai melhorar as coisas para você. Porque Deus não melhora. Deus muda. Ele vai mudar tudo na tua vida. Amém. Você já é minha ovelha querida. Prepare um copo d'água. Tá certo? Lembrando que hoje. Dezoito horas. Em nossa rotina espiritual. Eu vou consagrar o pão e a água juntos. Eu preciso que a noite. Dezoito horas. Não esqueça. Coloque o seu celular para te lembrar. Entre aqui antes das dezoito. E me espere. Pão e água. E. Só mais um recado. É. Quinta-feira agora. Quinta-feira agora. Na oração das dezoito. Vamos ter aqui. A oração. Da quebra. Da maldição sentimental. Essa é uma das áreas. Que o ser humano mais sofre. É na área sentimental. Então. Quinta-feira. Vamos estar orando. Não perca essa oração. Antes de acabar o ano. Deus colocará essa área. Em ordem na sua vida. Você crê. Glória a Deus. Se você. As pessoas que tem um relacionamento. Um cônjuge. Eu quero que você chame essa pessoa. Para assistir com você. Eu só preciso. Que você tenha uma aliança. Mesmo você que é solteiro. Solteira. Consiga uma aliança. Compre. Não precisa ser caro. Pode comprar a mais barata que tiver. Tá bom. É só para eu fazer. Um ato. Profético. Na tua vida. Vai ser benção. Glória a Deus. Deixa agora. Eu orar. Por você. Deixa eu mudar o fundo de oração. Vamos orar agora. Ovelha querida. Prepare o copo d'água também. Senhor. Nosso Deus. Amor. 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 Amor.